Beleza, tamo aqui pra trazer um vídeo pra vocês Novo, no meu canal, né? Tô aqui com o Alexandre A gente me apresenta aí Alexandre, sabe como vocês têm? Por dentro dessa beira Tô aqui pra trazer um vídeo Fala em qualquer curso Se falar gaguejar Ou falar alguma coisa errada Ou repetir Toma esse tubinho, essa água com limão Deve estar bem com essa água ruim Gostosinho, até que é bem bom Então vamos lá Corta aí, vamos rodar a beira Voltamos aí O tema que a câmera deu aí É sobre dentro de casa O que tem dentro de casa Vamos lá, vamos começar esse bagaço Vamos lá agora, você começa Banheiro! Errou! Mas dentro de casa Dentro de casa, dentro de casa Casa, dentro da casa O que tem dentro da casa? Falem, falem Caladeira Amadeira Fogou? Eu não Já, já, já Tem que ser rápido Não pode demorar Tem que ser rápido Do goleiro dessa beira Toma! Armário Guarda a roupa Eu sei Sofá Garrafa de café Cadê? Copo Já falei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Só Já foi Mesmo? De novo Já repetiu Já repetiu Repetiu Vai, ó Repetiu Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai tomar toda Uma golazinha Isso aí, ó Tá cedo Minha garota E Tá gostoso Delicioso, né? Tem que fazer uma caí Vai, vai, tem que acabar. Só de um gole agora, só de um gole agora. Só de um gole agora, só de um gole agora. Vai, vai, vai. Bora, com três, vai. Um, vai. Dois, não tem um golezinho aí, nada. Vai, 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 falta só um pouquinho, vai. Só um pouquinho, só um pouquinho, vai. Vai, vai, vai. Aê! E aí, pessoal. Vamos dar um corte aí agora, para a gente chegar no gole aqui, ó. Beleza? Vamos falar. Então foi isso aí, gente, do perdedor aqui, ó. O nosso arraio. Infelizmente, né, Gordinho? Perdedor, perdedor. Então foi isso aí, deixa o like aí, inscreva-se no canal aí, ó. E o Facebook, o que que lhe inspirou, gente? E as redes sociais aí, vai estar aí. O outro logo também que está gravando. Então beleza, fui!